Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui vou falar com vocês, é o David Jones e hoje eu vim aqui para falar novamente sobre o último episódio de Walking Dead, né? Como eu sempre faço, toda segunda ou terça-feira, eu comento os episódios do Walking Dead que teve no último domingo, eu vi e tal e vamos lá. Bom, primeiro, esse episódio eu achei um bom episódio, tá? Diferente do episódio anterior que eu achei um lixo, mas esse episódio foi um episódio lento, necessário. É um episódio que mostrou bastante coisa, não teve muita ação, que é normal o Walking Dead, vocês tem que saber disso, mas que foi muito importante, certo? Então, o que aconteceu exatamente? Tiveram algumas coisas desse episódio que foram um pouco descartáveis, na minha opinião, né? É como aquele negócio do Spencer ter achado umas comidas, não sei porque eles perderam tempo nisso, esse Spencer é um personagem ridículo, ridículo, já está na hora de ele tomar a surra ou morrer. E teve também o Rick e o Aaron procurando suprimentos e tal, que não chegou a uma conclusão ali, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que eles têm que sair por aí procurando suprimentos para o Negan, a gente sabe disso, né? E teve também toda aquela cruzada da Michonne que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe que vai dar merda, certo? Esse episódio, a build dele inteira foi construída para vai dar merda, né? O Negan pegou o Carl, a Rosita está com a arma, quer matar o Negan, a Michonne está indo atrás do Negan, ou seja, vai dar merda já, sabe? Vai dar merda já! E aí a gente vê, né, o negócio que foi o Jesus e o Carl querendo, né, ir para o... encontrar o Negan. E o Carl enganou o Jesus, né, dizendo que ia com ele ali para ver onde ele quer e tal, e não sabia que o Carl queria matar o Negan, né? E aí o Jesus sai do caminhão e tal, mas o Jesus completou a missão dele, descobriu onde os caratão, descobriu o Negan morre, isso é muito importante. Jesus fez o papel dele. E aí o Carl realmente, assim, vocês sabem como me sinto em relação a esse personagem, para mim é um idiota, é um imbecil, tá ligado? Só faz merda, né? E aí foi exatamente isso, cara, eu fiquei imaginando, ele vai estar naquele caminhão, aí eu vou imaginar, não, o caminhão chega, o caminhão é cheio de coisa, eles vão tirar as coisas do caminhão. E aí, o Carl vai estar ali, e aí, o que vai acontecer? É, exatamente isso. O Carl foi tão incompetente que ele matou dois caras só do Negan, se ele tivesse matado geral, pelo menos, né, que ele matou um cara, estava com um fuzil, eu vou matar, não. Só o Negan precisa morrer. Aí quando o Negan aparece, em vez de ele sair largando a bala, que ele falou que era esse que ele ia fazer, não, ficou que nem um viadinho ali parado olhando. Aí quando tentaram tirar a arma dele, ele matou um e o outro pegou, acabou, acabou o Carl. Sério, que merda. Mas, né, a gente tem o Negan na série agora, né, o Jeffrey Dean Morgan, que por mais que eu odeie o Negan, não dá pra negar o carisma e a força desse personagem. Tipo, esse episódio ele carregou sozinho, e ele é demais, entendeu? Ele é um psicopata, é muito foda, sabe? É incrível como ele consegue, sabe? Tudo ele faz com o sorriso no rosto, rindo pra caralho, sádico, louco, sem nenhum remorso, sem sentimento, sem nada. O cara é um monstro, mas não é assim, a gente já vê, a gente conhece esse tipo de monstro, né, de, ah, mata todo mundo, não sei o que. Mas não, mas ele é diferente, entende? Porque ele passa por boa parte do tempo fingindo que esse cara é engraçado, zoeiro, não sei o que, e é legal porque todo mundo que mora lá sabe como ele é de verdade. Mas quem não conhece tão, tanto que, a gente, a gente acabou de conhecer o Negan, né? A gente não tem tanta ideia, porque parece que ele tá na boa, de repente ele vira, o Clint nem tá falando com o Carl, né? Tá falando tranquilo, sorridente, não sei o que, de repente ele fecha a cara e faz, matou dor dos meus caras, você acha que eu vou deixar isso passar? O que eu vou fazer com você, né? E todo o diálogo e tal dele com o Carl e tal, tudo que ele fez ali, o Carl sentir e tal, foi muito legal, né, toda essa parte, mostrando ele punindo o cara lá porque pegou uma das esposas dele, tudo ali, né? E a gente vê o Daryl e o Dwight de novo, né, aquela coisa, né, o Daryl, o Daryl é muito bravo. Se você, ele, cara, o Daryl, na situação que ele tá, ele ainda vai me ameaçar o Negan, tá ligado? Se você mexer, se você fizer alguma coisa com ele, mano, pô, eu vou atirar o Daryl aqui. Mas a gente viu, né, que realmente o Negan, quando ele fala pro Carl, né, o Negan quer fazer o Daryl um soldado, né, e ele sabe que vai ser bom. E aí o Carl, muito burro, né, porque além de tudo, ele ainda tá atiçando o Negan, porque ele foi falar pro Negan que ele devia ter matado todos eles porque ele não sabe porque ele tá mexendo. E ele não sabe, realmente, mas o Negan não precisa saber disso, né, não precisa. Porque se o Negan soubesse realmente quem é essa gente que ele atacou, ele não tinha deixado ele mexendo com a espada, por exemplo. Sabe que aquela espada na mão da Michonne é muito mais perigosa do que um fuzil. Mas ele deixou, não deixou? Então é bom que o Negan não saiba com quem ele tá se metendo. Que quando eles forem atacados, eles não têm ideia do que aconteceu. E aí, né, o Negan fica brincando com o Carl, né, fazendo o que quer com ele e vai lá pra Alexandria. E o Rick não tá lá. Obviamente ele queria humilhar o Rick mais uma vez, mostrando que o filho dele foi lá, né, e deixar o Rick na merda e ver a situação. Ele já mostrou que ele é um sádico, ele gosta disso, né. O motivo que ele não matou todo mundo ali é porque ele gosta de torturar as pessoas, ele gosta disso. E aí teve a questão de que o Negan achou a Judith, né, porque ele não sabia que existia até o momento. Mas aí não tem muito o que fazer em relação a... O Carl não tinha muito o que fazer em relação a isso, né, porque o Negan foi olhando tudo e foi achando. A cena dele com o Olivia é muito irada, tá ligado? É muito irada. Tipo assim, ele chega lá... Porque ele tem um nível de... Ele tem a linha, parece que ele não gosta de agredir mulher, né, aparentemente é isso. E ele também não estupra elas. Se a mulher quiser dar pra ele, tem que ser consentido. Mas é aquele consentimento baseado no medo, mais ou menos, que é o que acontece com aquela esposa dele lá. É mais ou menos isso, mas é consentido. E quando ele chegou falando ao Olivia... Quando ela deu um tapo na cara dele, eu falei, caralho, vai matar ela. Aí ele falou, eu tô 50% mais atraído que você. Do caralho. Aí ela começou a chorar, ele... Não, eu não queria ferir seus sentimentos e tal. Tipo, viu como é que o cara é louco, né? Porque uns episódios atrás, ele ia matar a Olivia porque... Ela teria esquecido de escrever uma arma num manifesto, tá ligado? Tipo, eu ia matá-la assim, por nada. E aí chega o outro dia e falou que quer pegar ela. Uma parada doida, bizarra. E incrível. Fenomenal. Fenomenal. E aí, assim, não teve... Foi muito mais isso, né? Essa coisa do Nigel com o Carl e tal. E óbvio que isso vai gerar coisas muito interessantes. Talvez gere o ódio que o Rick precisa pra juntar um bonde e... Atacar o Nigel. Vamos ver o que vai acontecer. Que foi exatamente quando o Eudine falou pra Rosita, né? Que essa foi outra parte do episódio também. Que o Eudine não queria fazer a bala e a Rosita tá maluca, não sei o quê. Eu falei, cara, você tá louca. Você vai matar ele. E as consequências disso. A gente vai... E se você errar, uma bala só. As consequências. Não tá pensando, não sei o quê. E ele tem toda razão. Ele fala... Eu já pensei em todo o cenário. O jeito que ele vai conseguir é se a gente for de uma vez e conseguir derrubar muita gente de uma vez. Essa é o maneiro. O Eudine está certo. Só que a Rosita tá doida. Ela não tá pensando direito. Tá ligado? Não tá pensando direito. E também teve a fase do negócio do Spencer com o Padre Gabriel, né? E o Spencer culpando o Rick por tudo. Isso é um lixo. Isso é um lixo. Se não fosse o Rick, tá todo mundo morto ali. Ele salvou todo mundo ali. De novo. Eles vivem no mundo da imaginação em Alexandria. Achando que o mundo era lindo. E aí eles viram que o mundo não era. Agora imagina se as merdas que aconteceram não tivessem o bonde do Rick ali. Se naquela hora que aqueles caras com o W na testa, tá ligado? Invadiram a Alexandria. Se não tivesse o bonde do... Se não tivesse a Carol que matou quase todo mundo daquela porra. Se não tivesse eles. Ia morrer todo mundo. Eles salvaram. Então, né? Esse Spencer é um idiota. E eu gostei muito do que o Padre fez. Que o Padre também... Ele tinha seus receios sobre o Rick e tal. E depois ele foi vendo a realidade. Que ele não estava vendo a realidade também. Ele foi vendo a realidade. E ele agradece o Rick por isso hoje. E foi isso que ele tentou explicar pro idiota do Spencer. Mas ele não entendeu. Foda-se também. Sei lá. Não gosto dele não. Mas o que vocês acharam? Eu gostei desse episódio. Os próximos devem ficar quentes. Se a gente não tiver mais enrolações como foi o anterior a esse, né? O que vocês acharam, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei. Comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti